Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, vamos acompanhar mais um vídeo aí, que é o Vectrão do Pacheco, olha que coisa mais linda, vou estar mostrando para vocês Já vou chamar ele aqui para contar um pouquinho do Vectrão dele O Pacheco, a gente estava num encontro da Chevy Trip e foi muito gostoso, porque a gente ficou num hotel, ficamos todos juntos E eu vi esse Vectra, galera, eu falei, meu Deus, que carro zero, 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 zero Ele fez muita coisa bacana no carro, muitas modificações Eu vou chamar ele aqui, chega aí Pacheco, vem para cá Ele é do clube ali, ó, garagem do Danilo, da galera do Vectra Do Vectra, mas faz tudo uma família só, né? E o Vectra, meu, para mim, eu ia comprar um Vectra antes do Asta, para ter o meu carrinho assim, de ir para em conta, né? Mas aí eu falei, ah, eu já tinha tanto sedã, tanto sedã, que tem um hatch, mas meu coração está aqui, ó Meu coração está no Vectrão E fala um pouquinho para nós, ah, eu te mandei a foto do meu, eu estou tímido, né? Mandou, mandou, lindo demais É que na época eu não tinha canal Você pode, lindo demais E conta aí a história, o porquê desse carro, o porquê que você comprou ele O que você já fez nele, conta um pouquinho aí para a galera Então, Leandro, é assim, que nem eu falo, cara, a paixão do Vectra, ela já vem desde, moleque Ficava parado na rua, os carros passavam, a gente via os cadetes passando, via os atras Em 2002, quando eu ia casar, eu estava com dinheiro para comprar um E, porém, acabei gastando dinheiro no casamento, fiz a minha festa, tudo E aquela paixão, e aquela paixão sempre, cara, ali no peito, ali E aí, foi assim, aí eu comprei um GLS, mas o GLS estava muito detonado demais Por questão de financeira, acabei vendendo ele, comprei um Honda Fit dos Novos Fiz uma viagem com o Honda Fit e falei, não, não é para mim, cara Não, não é para mim, realmente não é para mim E esse carro aqui, eu já vinha namorando ele mais de um ano Toda vez eu passava lá e falava para o Sr. Siv, Siv, vende o carro para mim, Siv Pô, eu quero comprar o carro E, por fim, cara, aconteceu de uma maneira que eu nem imaginava Por fim, acabei comprando o carro Quando eu comprei ele, veio todo original mesmo Sem piloto automático, sem computador de bordo, sem teto solar Só que, não queria desfazer do carro O que eu fiz? Vou montar agora um CD em cima da base do Xpress Primeiro que eu fiz, colocamos o piloto automático nele Você pode ver, hoje ele tem um piloto automático Que vem dele, todo original, sistema original Quem vendeu para mim foi o Leomar Depois do piloto automático Nosso amigo Arnaldo tinha um computador de bordo Vendeu para mim também o computador de bordo Colocamos o computador de bordo O teto solar, eu vinha comentado com o Robson Robson, coloco ou não coloco? E o que acontece? Um dia estou eu na internet Fussando atrás do que? Peça de carro Apareceu esse teto solar Do rapaz lá de Rio Claro Mandei uma mensagem para o rapaz Ele estava disponível Ele falou, cara, acabei de fazer o anúncio Só que amanhã vai vir um cara para poder comprar o teto Falei para ele, falei o seguinte Manda um vídeo para mim Ou um vídeo chamada Como que está o teto Ele pegou, mandou um vídeo chamada para mim Mandou sobre o teto Eu falei, olha, o teto é meu Quando eu voltar de Campos do Jordão Eu fico com o teto Ele falou, cara, eu não vou esperar Falei, não pode ficar tranquilo Sem conhecer o cara Sem ver ele Mandei 500 reais para ele Sem a esposa saber Está bem escondido Porque se desse qualquer problema Era meu Aí voltei de Campos do Jordão Que estava em férias Cheguei Fui lá buscar o teto lá Cara, foi uma coisa tão rápida Que eu cheguei com o teto solar No domingo Na segunda-feira Eu já mandei para o meu funilheiro Falei, olha O teto está aí Porque quando eu peguei o outro lá Eu cortei ele todo Nas colunas Tirei o dreno Tudo bonitinho Então o que foi feito Nesse teto aqui Ele foi todo descontilhado Colocada a folha do original Do 97 mesmo Vocês podem ver Que esse teto aqui é do 97 Parte de montagem Mecânica Que instalação Quem fez foi tudo eu Porque o Xpress Ele já vinha com o chicote Do piloto automático Inclusive quem montou Fui eu E ele já vinha também Com o chicote Do teto solar Estava ali Colocado É plug play Não tem segredo E aí a montagem Você pode ver aqui Leandro Por baixo Quem fez toda a montagem Toda a instalação Forro Foi tudo eu Você pode ver Todo o trabalho Que foi feito Foi tudo eu que fiz Montagem A cortina está ali também Vou até fechar para vocês verem Olha Sensacional Né rapaziada Ficou perfeito O teto Que ele colocou No vectrão Aí Leandro A cortininha Tudo funcional Tudo bonitinho Né Você pode ver Aí Leandro Aí foi aquela história Aí O piloto automático É Amor de braço Gradinha E aí você vai Quirmentando Cara Os 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 Limpadores de vidro Que vieram para mim Que são os originais Que eram fabricados Lá fora Na Alemanha Aí pronto Cara E foi colocando aqui Colocando ali Agora O intuito meu ano que vem É dar um banho de tinta nele Eu sei que muitos vão criticar Porque o carro ainda Ele se encontra com 70% Da pintura original dele ainda Mas Quem tem amor Quem tem paixão Realmente Quer manter o carro cada dia Mais bonito Conservado E Assim E não falo para vocês Quem tiver No sonho De ter um vectra Original Ou que seja O cadete O que seja O astra Não é fácil Sai caro A manutenção É cara Para você cuidar Do carro É caro Dá medo De colocar na rua Para rodar Porque se Bater uma lanterna Dessa aqui É caro O jogo de faróis Hoje do vectra Hoje está Caríssimo Mais Mas A paixão Que nos une A paixão Que você tem Pelos carros Você não vai se importar Com isso Não 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 é Leandro Não vai E eu tive o prazer De conhecer nosso amigo Leandro Que foi no Chevy Trip E quando eu estava no Chevy Trip Lá nós estávamos comentando Sobre os astras mais lindos Na minha opinião Para mim Esse é o carro Que eu vi mais lindo Hoje dos astra Porque eu estou Numa idade Hoje Que eu acho Um carro rebaixado Bonito Sim Cada um tem Sua preferência Mas Olha isso aqui Olha que perfeição Olha para o cadete São carros Que todos aqui Já estão chegando Nos seus 20 anos De uso O cadete Esse ano Já pega a placa preta É 93 Né E para você ver Leandro Assim Eu sei que eu fugi um pouco Do meu carro Para os carros de lá Mas fazendo uma comparação E você vem no motor desse aqui Vou mostrar o motor Leandro Aí você vem Olha para um motor desse Com 126 mil Olha para você ver Leandro Olha Muito bem montado Esse aqui veio para mim de fora também Lógico O carro tem Tem as suas Como se diz As suas coisinhas para fazer Mas todo dia É uma melhora que você faz É uma conquista Né Então eu digo para você Eu sou apaixonado mesmo Por o Vepto Leandro É minha paixão Ah já me perguntaram Pô paixão Você gastou nesse carro Hoje Você poderia comprar um carro novo Mas não é isso Não é A minha pegada Eu tive um Honda Fit novo Praticamente zero Mas não era a minha pegada Minha pegada Isso aqui É você estar na rodovia Uma pessoa fala Olha que carro bonito Que nós estamos em um evento aqui Todo mundo para Olha Fala Nossa que carro lindo Que maravilhoso cara E não imaginava Que o Vectra E me proporcionar isso Pelo garagem do Danilo Que já foi para o vídeo Pelo Fagner Agora Pelo Leandro Miniscar Então para mim Tudo aquilo que eu investi No carro Tudo aquilo que eu fiz Eu estou tendo retorno agora Isso para mim É o meu troféu Está entendendo? Então eu falo para vocês Aqueles que estão com vontade De ter um Vectra Que seja um Astra Que seja um Cadete Não achando que é só alegria não Tira o sono da gente Tem hora E eu estou muito feliz hoje Por estar fazendo um vídeo Do meu carro Participar do canal Do Leandro E Leandro Eu só falei O que você quiser perguntar agora Está aqui cara É rapaziada Para vocês verem Aquilo que eu até falei No outro vídeo Que depois vocês vão assistir Sobre a manutenção Que é ter um carro antigo Os profissionais O que foi dito Nos outros vídeos Que vocês vão ver É muito importante Para manter o carro Para você não ficar desgostoso Porque meu É o que ele falou É dinheiro Gasta E se você colocar Na mão de um peço profissional Você vai acabar desistindo Do seu sonho Vai acabar vendendo Então Tudo tem que tomar cuidado É isso aí rapaziada Já até falei demais A bateria aqui Até deu uma Esquentada aqui Deu uma pausa Mas vamos mostrar o carro Que é o que interessa Galera Olha o porta-mala Desse Vectra Como está lindo Ele é um Expression Vamos dar uma olhada No porta-mala Dele Para vocês Verem Que coisa mais linda Obrigado Tem disqueteira O módulo é original Aliás O módulo não É a Bazuca O subwoofer Que vem original Fala aí A gente colocou A disqueteira Original Que saia de fábrica Nele Colocamos Coloquei Coloquei Porque Na verdade Ele vinha Deixa eu explicar Ele vinha Só que o filho Do dono Vendeu 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 A disqueteira E vendeu O subwoofer Aí o velho Ficou muito chateado Aí Tive que fazer Corre atrás Conseguiu De novo Subwoofer E conseguiu A disqueteira Mas era o que Vinha nele Vinha uma versão De expression Era assim Os que vinham Com airbag Eles já vinham Com disqueteira E tinha uma versão Desse modelo Aqui Leandro Que ele vinha Seco Pelado Não vinha com airbag Não vinha com certas coisas Esse aqui Eu tive sorte De pegar ele Na categoria Dos express O mais completo Que tinha E aí Uma coisa Que muita gente Estava comentando Sobre o teto solar Então Quando eu peguei Esse teto Que eu levei Para o meu amigo O Alexandre Do garage 78 Então Todo o trabalho Foi feito por ele Cara Ele que cortou Ele que fez a solda E falar para você Leandro Eu não dormi Cara Foi uma semana Que eu não dormia Por que? Vendo vídeos No youtube Teve um Com o cara Errou a medida Na hora de colocar O fogo Colocar as coisas Não tinha nada O teto batia Aqui atrás Aqui Aí foi um transtorno Então graças a Deus Tudo correu bem Um profissional De grande excelência Mesmo O Alessandro Somos amigos Hoje E ano que vem A pintura vai ser Feita com ele Também E assim Aí vocês estão vendo Aí Ah Uma coisa que eu coloquei Também O Vectra não vinha Dá uma olhada Para você ver lá Leandro O apoio de cabeça central O Vectra não vem Ele não vem O Expresso não vem Mas já vem com os furos Vem com tudo O apoio de braço E E pô Eu queria ouvir minhas músicas Que eu gosto dos anos 80 A 90 Que a gente é apaixonado Já somos velhos E aí procurando 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 O som original Achei um rapaz Que fazia o butrufo No som Pô cara Ah nego E aí O som original Ouço minhas músicas Que eu gosto Então tipo assim Esse carro aqui Tudo que foi feito Nele Tem uma participação Do amigo O Wesley Ou Danilo O Robson Ou aquilo Para você O Leomar Que vendeu as peças Para mim Que praticamente Quase tudo Foi comprado Com o Leomar Só o teto Que não Então tipo assim Se eu cheguei Onde Onde meu carro Está hoje Eu tenho que agradecer Também O Robson O Robson Ele é um cara Top Fiquei muito chateado Por não ter levado Ele para o acelerados Porque ele também Apaixonou Vamos contar Essa história Para a galera Rapaziada Olha só O que um carro Mais antigo Proporcionou Onde foi seu carro Acelerados Tirei foto Com o Rubinho E aí Nesse intervalo Contando agora Até Fica legal O meu carro Ia fazer a volta Rápida Mas como eu podia Levar o convidado Eu levei o Danilo Porque a história Do Danilo Com os Vectra É grande demais Se eu não me engano Já estava No 15º Vectra 15 Vectra Alguma coisa assim E na hora que eu vinha Chegando O rapaz Que me chamou Para o evento Falou Achei que o seu carro Já vai ser para rodar Eu falei Não Eu quero que o Charles Faça a volta Rápida Por quê? Por uma forma De agradecer Por tudo isso Que proporcionou Para o meu carro De estar com o Leandro Aqui hoje Já ter feito vídeo Com o Fagner Então assim Tirei foto Com o Rubinho Ele teve Nos acelerados Foi admirado Pelo pessoal Lá Então Que o Leandro Falou É uma coisa De um carro antigo Olha a proporção Que ele nos leva Aonde que ele nos leva Topo demais Cara Você é louco Não é verdade Leandro Sensacional isso Eu queria estar Com o meu astrão Na mão do Rubinho Aí depois O Leandro coloca no canal A foto com o Rubinho E tive o prazer Mudando de assunto De conhecer o Serjão Aquele cara Falar para você O cara é Muito inteligente demais Tive o prazer De conhecer Eu já sou Inscrito do canal O canal dele Você está louco Sem palavras O Serjão Fala um pouquinho Que ele mexe para a galera Ele só gosta de Do ZTzão E na verdade O trabalho principal Dele é petroleiro E ele tem Essa paixão Pelo ZT E pelo universo E ele Exclusivemente Quando ele foi para lá Foi para ser feito Uma comparação Dos carros Agora Que estão chegando Para o Brasil Que é o Tesla Um carro chinês BMW BMW elétrica Depois Leandro Todos os vídeos Que eu tenho aqui Está com você Você pode usar Da maneira que você querer BMW elétrica Coisa mais linda O Tesla Aí o Serjão Ele foi para comparar Cada um E explicar Realmente O que é A parte de Energia elétrica Também E pessoal Rapidinho também Gabriel Faça favor meu amigo Esse aqui é um Rapaz que eu tenho Como irmão Para mim Gosto demais dele Ele está com Mas Fala um pouquinho Do seu mas Que está em processo De restauração Também O Mazda 626 A gente pegou ele Numa garagem De um cliente nosso Está bem acabadinho Mas Estamos levantando ele Vamos fazer a mecânica Agora inteirinha Se Deus quiser Vamos entrar com funilaria Também E ficar zero Futuramente Trazer Futuramente Vamos mostrar aqui No canal É rapaziada Vamos mostrar Uma coisa diferente Por aí Bem diferente O carro Bem interessante Muito bonito também E para você ver Uma geração Eu tenho 42 anos Gabriel tem 23 anos A paixão dele Como se fosse a nossa Também Como esses carros Antigos podem proporcionar E une amizade Também Verdade E Leandro E mais uma vez Muito obrigado Por estar participando Do seu canal Para você abrir Esse espaço Para mostrar O meu carro Que o meu carro O seu Seja de inspirações Para essa geração Que está vindo também Que querem entrar No mundo do Vector No mundo do Astra Né E Que meu carro Seja de inspiração Não sou melhor Que ninguém Né Mas O amor que a gente tem Pelo carro É de cada dia Deixar ele melhor E muito obrigado mesmo Cara Mais uma vez Muito obrigado Isso aí É isso aí Rapaziada Deixa eu só mostrar O rádio dele Original Olha só isso É isso aí rapaziada Valeu Obrigadão Obrigado Mais uma vez Pachecão Aí Você vê Como um carro Antigo Um carro bem cuidado Aonde leva Galera Foi para o Rubinho Acelerados Top Orgulho Olha o orgulho do dono Show de bola É algo Que eu tenho que explicar Vamos dar uma geral Aí galera Vamos encerrar esse vídeo Mas olha que carro lindo Você vê né Foi colocado tudo do bom E do melhor Galera Fico com Deus Até o próximo vídeo E Vamos lá Que tem muitas coisas boas Para a gente estar mostrando ainda Se você veio Curte Se inscreva no canal Faça uma geral Faça um tour Que tem muito vídeo bacana Abraço galera Fico com Deus Tchau Tchau E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma